Ele fez o Express Transfer muito bem conectado, mas vamos pra briga porque a Souls tá brigando com a Storm. Tempestade jogando, agora vai tendo jogadores, é no chão, isso sim. É, a Souls tá quente, tá? 9 kills, doido. E ainda que o Kuto tá na água, né? A Souls, a Team Souls tomando com... Meu Deus, mano. Olha lá, situação complicada pra equipe da Team Souls, indo de lobby agora. Mas caiu em décimo colocado com alguns abates, ao mesmo tempo. Lá na longa distância o Neko tenta mandar pra cima do Dadin e essas balas de DP-28 tá castigando. Mas quem castiga é o Dadin, mesmo com nada de HP, só tem o único jogador, o certo equipe da Korean Barbecue Lovers, que tá sendo ruchado. Chegou o Dadin, matou os caras, ele vai indo pra cima. Aqui não é mais Dadin, mas é pequeno, meu amigo. Chegou, foi pra cima, se é insegura na gradada, vamos ver se o Dadin vai conseguir fazer aquele clutch bonito. Ele tenta resgatar ali, ou até mesmo pegar o abate dos jogadores adversários, ou pegar um spot ali mais pra orla e sobreviver na água. Arthurzinho levando muito dano do Nuneco, longa distância, mas o Nuneco tá dando uma spination aí, né? Não é, Manuco, mandou um real. Eu sou Manuco, eu toro tudo, Pedro sempre, vou ser sincero. Mas tá tomando no co aí, né, Ninho? É, o último camp deles. Caralho! Que isso, o Nuneco? O Nuneco tem classe, né? Ele consegue encaixar em muito time, velho. Safe na 7. A 7 vai buscar esse título, velho. A Infi morreu, a VK tá viva, a VK ainda tá viva, né? Importante. Hum, mas não tá safe. VK vai ter que jogar no Morro da 7, só que lá na outra ponta. E a Rise, é, a Rise tá meio fedida aí também, pra sair, né? Tem que jogar no Morro também. E a equipe da Storm conta com apenas um único jogador, é isso mesmo? É, um único jogador. Equipes que só tem um player. Honor of Souls, Storm, GZM. Dois players? É, Rise e Korean Barbecue Lovers. Três players, nós temos apenas a VivoCade. Team Kids tem um jogador no chão, mas é quatro jogadores por ali. E a equipe da Alpha 7 também está completa com quatro players. Então, assim, situação ali. Questão de kills, o Honor of Souls tá melhor, hein? O Nunes vai pra VK? Cara, não faz muito sentido, não. Porque o Nunes não é jogador pra ser banco, tá ligado? E o Biel já falou em cálculo que eles não querem quinto player, velho. Não faz muito sentido, velho. Dá uma acalmada no coração e jogar um pouco mais agora pela posição. A quantidade de abates já tá ok. É jogar agora na tranquilidade e chegar no final ali realmente com uma média... Nossa, sete noca na VK. Enquanto isso, tem Alpha 7 pra cima da VK. Olha o Swag aí, mandando as balas. Já são quatro abates pra Alpha 7. Falei que a VK tinha que jogar no morro lá, ó. Jogou. Só que tem a Cunina nas costas. Mais um noca do da VK. A Ryze vai ter que jogar na VK lá. A Ryze vai ter que jogar na VK lá. Mas enfim, as contas ele vai pegando visão por ali do jogador que está atrás daquela pedra. Ele sobrevive por mais um tempinho. Contrabates a favor da equipe da Team Kesson. Vamos ver se o Coach Emmett conseguiu fazer aquele parkour. Porque olha só. Vivo o Kage. Foi de lobby, oitavo colocado aqui. Quatro abates pra equipe da Team Kesson. Na longa distância, a Xela vai tentar conectar. Aí a gente vê. Olha, Storm, GCM, Ryze e Honor de Souls com um jogador... Tá caindo, né? Caindo. Dois pra equipe da Korean Barbecue Lovers. Quatro de Kesson e Alpha 7. Não sobe aí não, GCM. Ô, tristeza. Aí é foda, GCM. Eu confio, GCM. Ah, não! Mas tá chegando muito forte. Tá com posicionamento splitado. Tá jogando com as costas limpas. Então, Alpha 7 vai chegar muito bem. Quem sabe pode levar essa partida também. Olha, a 7 com 7 kills sabe o que significa. VK morreu? VK morreu. Meu... VK inf morreu e a 7 viva. Com certeza. E Mufasa, 7 vão caindo um atrás do outro. Oxi. Top 3 já. E Honor de Souls também todo mundo morreu nesse tempo. Um foi pela zona eletromagnética... A 7 top 3, velho. E se a 7 pega líder, a 7 não perde esse campeonato não, pô. O Alpha 7 que perdeu capacetes, perdeu equipamentos, mas ainda continua livre da Vissota aqui nessa partida. Só que mais pro norte. Quem tá pra dentro dessa zona segura é um, Lucasinho e dois, equipe da Team Kesson. Vamos lá, top 3 agora, hein? Top 3 decisivo, terceira queda por enquanto, grupo B versus grupo C. Quem será que vence por enquanto? Porque, olha, a Team Kesson novamente dando trabalho. Já venceram... VK também, né? Top 3. Safe tá neles. Então, realmente, agora é o momento deles aí tentarem brigar contra a Alpha 7. A Alpha 7 tá melhor na pontuação, mas... Se for parar pra ver, a TQ tá um pouco melhor que a 7 na safe, né? Só que quem tá safe é o swag, meio oprimido. A 7 vai ter que jogar na negativa da TQ. A 7 vai ter que jogar na negativa da TQ. A 7 tem que encostar aqui, ó. A equipe da TQ que está, um, no ter elevado, dois dentro do campão. É, exatamente. Eu acredito que não é nem a questão de pegar o posicionamento do Lucasinho, e sim dominar essa negativa... Ó! Ó! Não é que vai mesmo? Vai tentar pegar a TQ. O Lucasinho vai levando bala. Tá pegando fogo, bicho! Meu Deus, o cara ali sobreviveu. Tá parecendo até que ele tá usando aquele set flamejante. A granada vai chegando, Lucasinho. Pegou. 3x4. 3x4 agora, porque a equipe da TQ está completa. Hum... Cote os dois. O fenômeno caiu. Vai chegando agora no mafioso pra dar aquela assistência. Não tinha onde eles encostarem. Era negativo. Já ela tá roxando, hein? Se ficar na... Eles iam ficar nas árvores. Tipo, não faz sentido, tá ligado? Olha só aquela varita do Revo levando nas costas. GG, TQ. Mais uma da TQ, velho. Mas também a Sefe fechou tudo neles ali, né? Só pegaram o campão e ficaram. Quente, né? A Tequezinha tá quente. Tempo da alfaça vem pra isso. Tempo da alfaça vem pra isso. Tempo da alfaça vem pra isso.